Aonde quer chegar vivendo sonhos planos sem amor Com tanto ódio corroendo e causando dor Nocauteado pelo por isso ele quer fugir Sua mentira nunca vai me atingir Ei! Aonde foi parar o amor? E tudo o que testemunhou Mentira foi o que te levou Pra longe de quem te abraçou Sou filho! O pai não dá pedra quando o filho pede pão Explorido! Chamado pra cumprir uma missão Não desisto Não troco minha herança por uma refeição Mas sou filho! Sou o rei que me faz vencer Sua fúria declarada numa rede pra me destruir Pedras ao vento sem sustento não vão me atingir Não se engane sua mas um dia vai cair E o mundo vai te conhecer e querer saber Aonde foi parar o amor? E tudo o que testemunhou Mentira foi o que te levou Pra longe de quem te abraçou Sou filho! O pai não dá pedra quando o filho pede pão Explorido! Chamado pra cumprir uma missão Não desisto Não troco minha herança por uma refeição Pois sou filho do rei que me faz vencer Aonde quer chegar vivendo sonhos planos sem amor Com tanto ódio corroendo lhe causando dor Nocauteado pelo orgulho e sempre quer fugir Sua mentira nunca vai me atingir Ei! Sou filho! O pai não dá pedra quando o filho pede pão Explorido! Chamado pra cumprir uma missão Não desisto Não troco minha herança por uma refeição Pois sou filho do rei que me faz vencer Aonde foi parar o amor E tudo o que testemunhou Mentira foi o que te levou Pra longe de quem te abraçou Aonde foi? E tudo o que testemunhou? Aonde foi o que te levou É tudo o que testemunhou E tudo o que testemunhou É tudo o que testemunhou A CIDADE NO BRASIL